Geralga mão pra cima, quem for gringo, putz a heads up Calma, moleque, cê viu? Igreis? Geralga mão pra cima, geral, 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 geral Quem tiver com uma pessoa, vai pegar o Play 4 O Play 4, pode ir com a família Hey, mano, você é o anão, mas no meu verso é muita treta Você é o anão todo estranho, com certeza, mano, aqui você não é o planeta Deixa que eu te explico, sabe por quê? Mano, no rap eu sou lógico, você é o planeta, não tá em orbita Mas agora, mano, com certeza te leva a óbito, óbito, mano Falou até de óbito, deixa que eu te mato, mano, no clou Quero ver se você acompanha o show Então olha só, mano, porque no verso eu não tô à toa Cê fala que o anão, ele é estranho, porque ele tem muita ideia pra pouca pessoa Então olha só, tio, porque agora sou eu que mando Te mostro que agora o talento não tá dependendo do tamanho Então olha só, tio, porque agora é pra improvisar Toquei pra caralho, me chame do sistema Toquei do sistema, eu sou solar, sou solar, então vou te isolar Por aqui, cê vai ir fora Demorou, 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 demorou Mano, você fala de isolar, deixa que eu te mato nesse instante Eu vou te colar ali no canto Pode ter certeza que eu vou te prender com fita isolante Porque você é pequeno, nem precisa de muito Pois você não tem assunto, mano, se prepara que eu paro Mano, nessa batida você tá fudido Deixa que eu vou acabar com a sua vida Então olha só, mano, vai então Porque eu chego aqui na levada Tem muita coisa me atrapalhando Quando Jesus entra, não atrapalha em nada Então olha só, tio, mano, porque agora eu te mostro como mais rima E cola com fita isolante, pode fazer o que cê quiser Eu quei com a vida Mano, você não me mostra como faz a rima Deixa que eu falo, que essa aqui é levada Como você vai mostrar se faz a rima Se até agora você só trouxe graça decorada Não respondeu nada Mano, vê se presta atenção Se você quer bater de frente e representar na aldeia Começa a fazer um pouco de improvisação É impriminação, mano Só que agora sua rima tá feia Não é nem a rima que é decorada É o troféu que eu levar pra casa da aldeia Então olha só, tio, quero ver se você vai pegar Porque não sabe improvisar E eu vou te matar no instale, agora eu vou te dar mal Minha rima pode ser feia, mano Mas deixa que eu honro aqui no improviso Mano, quem tem ponto de vista e visão crítica Pode crer que vai achar isso bonito Sabe por quê? Deixa que eu explico Que no hip hop você é mó cuzão Não existe feio e bonito É ponto de vista, sou cuzão Isso é só um papo de peço Cê fala que eu sou cuzão Só que agora no verso eu não nego É porque se fala de ponto de vista Seu ponto não é bom Então seu ponto tá cego Embora só, tio Porque a palavra no verso não irrite É como se fosse Forças armadas Me chame pesado Tropa de elite Cê louco Pode bater palma pra essa batalha Pode bater Todos com boas, sim Vamo lá Votem com consciência, família Barulho pra quem gostou das rimas do Sem Fugo Barulho pra quem gostou das rimas do Anão Computado Jurados 3, 2, 1 Sem Fugo Levou o primeiro round certo, família Pela plateia do Anão Pelo jurado Sem Fugo Demorou ou não? Terminou, começa Geralt acabou pra cima Passando energia pro Goku Passando energia pro Goku Quem não passar energia pra ele Tá fechando com uma jibu, hein, mano Vem Um por todos e todos pelo rap Batalha do DEC Batalha do DEC Um por todos e todos pelo rap Batalha do DEC Batalha do DEC O Batalha do DEC, mano A rima não é feia Porque é Batalha do DEC Colando com a aldeia Colando com a aldeia Levo os sermões É colando com a aldeia Junto todos os meus irmãos Então olha só, mano O freestyle tem federacia Juntando meus amigos Eu formo com uma família Então olha só O freestyle vai improvisar Conhecimento Eu te estrago Eu não preciso se atacar Demorou, demorou, demorou Mano, fala aqui que não Vem com os sermões Tô contando pena Pode crer que eu tô andando Com o som salmões Mas falo de salmões Mano, não Tem problema Deixa aqui no hip hop É que não entendendo Você fala que não precisa atacar É verdade Mas deixa aqui no hip hop Nunca tem intriga Você tá fudido Pois é batalha de sangue Como você quer representar Me fazendo aqui na rica É batalha de sangue Então olha lá de baixo Já faz dois MC É o terceiro Então mataca Então olha lá de baixo Vou matar mais um Então Tá em cima da final Você vai matar Deixa Manu que no rap Eu vou explicar Enquanto Você Aqui o estrubo Mano Como você tá contando com algo do futuro Algo do futuro Mano Tô contando com algo Tô contando com a minha fé Tô contando com algo do futuro Tô contando com algo do futuro Mano Mano Se esconde Deixa eu te perguntar Você tá caminhando pra onde Se eu tô avançado Mano Te puxo para o meu bote Vencerou 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 Você é louco Olha aí Quem você colocar a mão pra cima O Neymar não vai ser convocado mais Oh 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 Mano É stupid Doc Mato você aqui nesse instante Te mato depois mano O passinho do volante Sabe por que mano Você aqui é mó fusão Você é volante no rap Você tá sem direção É sem direção Tô mandando Você tá no volante Só que eu tô aqui no romano Então olha só tio Que você é um chacota Tô te derrubando agora No passinho do mal Você fala de passinho do romano Vai capota e não breca Eu que tô avançado Pois eu rimo igual o César Que é romano Mano não engano Deixa que eu te mato mano Aqui você nunca tá sustentando É tipo César mano agora No cristal e não agregue Se lhe diz que é tipo César Só que meu coração não é de pedra Então olha só tio Cristal eu vou te voo Coração não é de pedra É de gelo a monte queimou É verdade aqui você não atura Não é de pedra É de poesia De flow e literatura Enquanto mano você vê Se nunca surpreendo Se prepara quero ver Se derrubar esse PT É metendo Então olha só a meta Sou cheio de livro No meu corpo Sou biblioteca Então olha só tio Cristal eu tô atento É batalha de sangue E nós traz o conhecimento No meu corpo tem uma biblioteca Agora mano se prepara que aqui eu te acompanho Agora deu pra entender por que no seu corpo a biblioteca Olha só Do garotinho o tamanho Do garotinho o tamanho E agora vou improvisando Falando do meu tamanho Eu sei que tá apoiando Então eu tô atento Segundo Percebe o tamanho do documento Falando do meu tamanho Cê louco Vai bater palma forte aí meu Caraca Mas silêncio Como tem que passar só um Vão ficar triste pelo outro Certo Um vai ficar triste Outro vai ficar feliz Quem passar daqui já vai viajar Certo Concordo Então vamos lá Muito barulho para cima do Sem Fuga Muito barulho para cima do Adão 1 a 0 não pela plateia Mas tem os jurados da plateia Certo Jurados 3, 2, 1 Adão Cê é louco Muitas palmas para Sem Fuga Parabéns Sem Fuga Viva muito moleque Já fica aí a não Já fica aí a não E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.